Fala pilotos do grupo Campeonatos Clássicos, vamos lá explicar para vocês como colocar o R-Factor 2 em português. É bem simples, prático, não requer prática tão pouco habilidade, o negócio é bem tranquilo. Vocês vão pegar o link que está aqui na descrição do vídeo, se tiverem recebido através dos nossos grupos de WhatsApp, etc. Pega o link e vai fazer o download, vocês vão receber este arquivinho maroto aqui. Então vocês vão pegar ele, Ctrl-C, ou se preferir fazer com o mouse, botão direito com o mouse, copiar. Vão até na pasta de instalação do R-Factor 2 de vocês, então procurem lá, mas... Feito isso, vocês vão até na pastinha Support e Language, isso aqui ó, Languages. Vamos procurar essa daqui. E cola o arquivo aqui dentro, Ctrl-V dentro dessa pastinha. Passa o seguinte, abrir o R-Factor 2, vem aqui nesta opção e Video Settings aqui. Clica aqui, vem aqui em Language e vai ter o português aqui para vocês. Clicou, ok e está fumegando. É isso daí, cambada, e o R-Factor 2 de vocês vai estar em português, tá bom? Quem assistiu, curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e beijocas para vocês e bora para a pista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho